7 horas e 37 minutos agora, duas pessoas se conferidas em um acidente em Foz do Iguaçu. Deixa eu conversar, o Fidel Abatido envolveu veículos de vendedores ambulantes, é isso? É isso mesmo, Riva, esse acidente aconteceu na Avenida Garibaldi, a região da Vila Aque, em Foz do Iguaçu, um dos principais bairros aqui da cidade, um dos maiores bairros da cidade. E o que causa estranheza, Riva, é que essa avenida é uma avenida reta, mas o fato é que um carro que causou acidente acabou saindo da pista e batendo em outros dois veículos que estavam no acostamento. Um dos veículos pertencia a um vendedor de água de coco, o outro de vendedor de caldo de cana. O motorista do carro que causou acidente e a passageira tiveram ferimentos leves, os dois vendedores não foram atingidos, mas ficaram com bastante prejuízo. Um dos vendedores disse que o motorista do carro que causou acidente falou que vai arcar com todo esse prejuízo. As causas desse acidente ainda estão sendo investigadas, porque, como eu disse anteriormente, causa bastante estranheza, porque é uma avenida reta, não teria o como ele teria perdido o controle e acabaram invadindo ali o acostamento e atingindo esses veículos dos ambulantes, Riva. Então, o motorista do carro que causou acidente,